E aí e as duas se apresentando aí isso aí é o show de rock'n'roll show de rock'n'roll com os espírito maligno da Utah na lixinha que ela podia tocar tipo zipnote assim e aí minha gente olha ela não apareceu essas coisas né todo mundo aparecendo aí até o cháu o cháu que não é a menina que toca toca coisa aí minha gente soltando as lanternas aí iluminar o céu depois cair e pegar fogo na floresta as bolota na cabeça isso aí como a sopa de bambu e a gente não fez frangão na corretentora esse ano ainda bem bem que a madame ping podia tocar uns rock né rock pesadão isso aí minha gente é o festival das lanternas